Galera, eu vou fazer mais um vídeo aqui, testando um HDR Dolby Vision Na televisão da Philips, no Xbox One X, entendeu? Então eu vou fazer mais um vídeo aqui, mostrando pra vocês aqui Que com certeza vocês já estão acostumados com essa imagem, né? Mostrar aqui o que está configurado O áudio está em Dolby Atmos, ali ó A TV tem, o jogo tem isso, e a TV também tem O Xbox One X também tem Outra coisa foi o que? Exibição HDR, eu já deixei ele já no esquema Já está totalmente calibrado O meu celular aqui não está passando as cores legais, tá vendo? Porque eu vou mostrar aqui pra você, tá vendo? Olha a cor do vermelho quando você chega perto O vermelho é dessa cor Tá vendo? É isso que às vezes você põe Ah, a cor está feia, está de um jeito, entendeu? Olha o azul, tá vendo? Agora quando eu fico distante, ó Está calibrado ali agora aparecendo, né? Só que está desfocado Aí eu aperto pra focar Olha lá o vermelho como que já ficou pálido Fica a merda da minha lente do meu celular Ela não fica num ponto que eu quero, sabe? Eu mexo aqui Deixo, né? Daqui a pouco ela vai e volta normal Pra uma cor que fica muito clara, cara Pô, isso aí quebra legal, cara A cor que eu estou vendo, tá vendo? Ó, o vermelho Está desse jeito aí, ó Vou apertar aqui pra dar foco aqui na cor Aqui, ó Aí, ó Tá vendo como é que mudou a cor? Aqui, ó O branco, tá vendo? O azul, ó Aí, como é que ficou a cor? Tá vendo? A diferença é absurda Quando eu distanceio aqui, ó Eu distanceio Aí eu vou dar foco aqui na câmera Olha lá, já ficou pálido Aí quebra, mano Aí quebra firma, né? Pô Foi uma chateação do caramba isso, pô Então É Vou dar uma partida aqui no jogo, né? Pra vocês verem como é que História Botar novo jogo E vou dar um ok ali Pra vocês verem aqui O volume está um pouco baixo Eu vou aumentar o volume aqui É Mais pra vocês verem a cor mesmo, né, galera? Verem como é que tá Tá quebrando É que tá tendo um pouco de reflexo aqui no canto, né? Aí Pô Esse reflexo lá Pra ter uma cortina ali Tá bem na frente Dessa TV Ela é Ela é ruim pra questão de reflexo Porque, pô É lá na cozinha Essa parte ali Que ela tá pegando, ó Pegando aquela parte ali Da porta ali, ó Aí tá aparecendo aqui Na tela ali Pô Isso aí tá quebrando Fima, pô Pô Que coisa chata Aqui Aqui eliminou Um pouco o reflexo, ó Aqui eliminou um pouco o reflexo, ó Aqui eliminou um pouco o reflexo, ó Não, não, não. Esse brilho, como eu tava falando pra vocês aí, esse brilho excessivo que aparece aí, é porque tem que, ó, eu tenho que diminuir aqui, tá vendo? Tem que diminuir aqui no meu celular, tá vendo? Aí tá muito claro pra vocês aquela cor pálida, aquele lance que eu expliquei pra vocês, né? Eu tenho que regular aqui o celular pra ele poder ficar numa cor bacana. Só que acaba... Ei, Dani, filma aqui pra mim aqui, ó. Vou dar uma jogada aqui. Centraliza ali a televisão ali, vou dar uma jogada aqui só pra poder... Não, fica, tenta ficar de frente pra TV. Quando tu deixa esse negócio no meio, fica muito pálido a cor, tá vendo? Tá muito pálido. Bota pra baixo esse negócio aí, regula pra baixo, isso. Mas tenta centralizar a televisão aí no meio aí. No meio, a televisão tá um pouco torda, tá fora do ângulo aqui a TV. E aí, tem gente, a ver, a assistir aqui no meio, tá chovando o meu celular pra baixo. Compre doigão aqui já me, ó. Não, 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 não... Como é que fica o escuro, aí vamos ver como é que fica o escuro, vai ver o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. A gente vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro, vai ver como é que fica o escuro. Tá um minuto, Diego. Vou só ter dentro da delegacia a parte escura que aparece pra gente poder ver o preto, né? O preto pro jogo, como é que fica? Lança a mão pra caramba, né? Llega! Llega, Llega, estás bem? Sim, estou bem. Que tal tu? Não posso quedarme, é perigoso. Que tal tu? Se verá na comisaria. Allí estaré. Isso está descontrolado. Eu não consigo recorrer 100% aqui no caminho dessa delegacia, cara. Bora, pô! Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cima. Vai pra cima. Deixa eu botar aqui nas opções. Aqui tem um negócio de granulada de filme. Exibição. Esse negócio aqui, deixa eu se desligar pra ver se percebo alguma dúvida. Parece que... Parece que não. Aí está. La comisaria. Sentindo que nessa televisão o jogo está muito com muita nevina. Puxando muito com a nevina, sabe? Puxando muito com a nevina, sabe? Puxando muito com a nevina. Parece que o corpo é cinzentado, sabe? Puxando muito com o dedo que vai na casa que vai ficar melhor. Vamos lá. Olá! Tem alguém aí? Tem alguém aqui. Não, não. Não. Filmin. Melis. Tem uma saída. É aqui. Os me左ão, por favor. Pasinho S. Deve me encontrar aí. Vou pegar aqui. Vou entrar aqui para vocês ver o frito aqui dentro, como é que é. Não percebi nada desse lugar ao lado de fio, ligando e desligando, qual a diferença, não percebi isso. Caramba, aqui é bastante escuro mesmo. Deixa eu ver aqui, opções, exibição, ligado. Essa cadeira está maior, vai aparecer um pouco mais. Aqui eu tenho que achar mais alguma coisa. Um lugar escuro a pé, senhoras e senhores, longe do mundo desse lugar, mano. Mais uma munição, sempre é bem-vindo, né, muniçãozinha. Acho que aqui no momento só tem isso, pegar essa munição e meter o pé. Não, 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 não. Vou pegar essa gay, só que a gente manda o meu marinho. Passando. Dezesseis minutos. Cadem na cabeça. Está bem-vindo, viu? Nossa! Não tem nada O celular está filmando mais escuro do que a tela ali, sabe? Não tem nada 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 Não tem nada